E aí viajantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente em Urubici, pessoal E hoje, pessoal, a gente vai ficar hospedado Num lugar maravilhoso Conhecido como Chalé Caminho dos Sonhos Meu, pessoal, mas é um sonho mesmo E é próximo, pessoal, de vários pontos turísticos aqui de Urubici Então se você quiser vir aqui pro inverno Ó, perfeito lugar Pessoal, vou deixar aí na tela pra vocês Todos os pontos turísticos que ficam próximos deste chalé Que é muito próximo, muito próximo mesmo Então, fiquem aí que a gente já tá chegando lá Ó, daqui onde a gente tá, pessoal, vai faltar Falta mais ou menos uns 11 minutos E 6 quilômetros, mais ou menos Vou deixar aí na tela pra vocês Quantos quilômetros fica da cidade E a gente vai aproveitar que estamos aqui em Urubici E iremos lá no Alto Corvo Branco Iremos ver Iremos numa cachoeira que a gente descobriu também, pessoal Que fica aqui próximo Que são 7 cachoeiras E também, pessoal, iremos no Morro da Igreja Mas a gente vai ir só domingo Lembrando, pessoal, que o Morro da Igreja Tem que reservar antes Mas eu vou deixar aí nas informações depois No próximo vídeo A gente vai fazer em 4 episódios Em 4 capítulos, né? Que nem a gente fez lá no Soldado Segundo Eu vi que entrou um pessoal novo aí Que tá vendo o meu canal Quando a gente vai fazer uma aventura assim Final de semana A gente faz sempre em vários capítulos Porque a gente posta os conteúdos lá no Instagram também Pra ficar mais organizadinho Pra não ficar tudo de uma vez só Então, pessoal, a gente vai sair da rodovia Vou entrar aqui, ó Entrando à esquerda Passando uma pontezinha Pegar um pouquinho de estrada de chão, rapaz Vem, galerinha Já a gente tá nem chegando Mais uma pontezinha Bem frio também Tirei minha blusa, pressionando que tá quente Mas Agora bem no meio do mato mesmo O rio, pessoal, passa aqui do nosso lado Eu tô vendo, né? Aqui Galera, olha essa casinha aí, galera Caminho dos sonhos Meu Deus do céu Nem acredito Galerinha, chegamos aqui No chalé Caminho dos sonhos Olha isso Que coisa mais linda Aqui é no meio de um bosque Como vocês viram ali Top demais O rio passa aqui atrás de nós Meu Deus do céu Pessoal, olha esse chalé Maravilhoso que está aqui atrás de nós Já já iremos mostrar pra vocês Como ele é por dentro Mas, pessoal, que lugar encantador Pra você vir com a sua família Com seus amigos E ele, pessoal, fica aqui na rota Que vai pros Alto Corvo Branco E também pra Serra do Corvo Branco Então É na mesma rodovia Andando mais um pouco aqui Você já chega ali Top demais Eu vou deixar aí nas informações Como vocês viram Então, pessoal, ele é muito completo Tem cozinha completa Mas a gente já vai chegar lá dentro Já vai chegar lá dentro Olha esse campo aberto É um bosque Coisa mais linda Aqui tem um lugarzinho Pra você deitar de noite Deitar de dia também Pra ver um livro Aqui tem um lugarzinho Pra fazer um Comer um marshmallow Tocar umas ideias Dá uma conversada de noite Top demais E lá, pessoal Já passa o rio Vamos passar lá Ó, pelo que a gente viu Essas chuvas aí Acabaram destruindo As cercas que tinha aqui E levaram as cercas E um pouco do terreno deles Pra dentro do rio E tá caído aí Deu pra ver que a chuva aí Foi bem forte E aí, ó Se quiser, eu acho que dá até Pra tomar um banho aí Quando estiver mais quente Hoje tá meio frio Vocês viram, pessoal Que hoje eu tô até Tô até mais em forma, né? Tô É que vocês não sabem, pessoal Ontem Quinta-feira, pessoal Fiz 30 anos Estou mais velho Então, ó Estou mais chique agora Pessoal, a gente já tinha vindo aqui Fazer a aventura, né? Pra ver como que é E olha ali, pessoal Ali tem uma pontezinha Copa demais Mas não é só uma ponte Olha ali Tem umas alguinhas dentro Ó Chegou umas algas Umas prontinhas Que deu um Meu, ficou muito top Se o sol pegasse aqui dentro Ia dar um efeito maravilhoso Chegamos novamente na casinha Agora, pessoal A gente vai mostrar ela por dentro Pra vocês Chegou o momento, pessoal Agora eu vou mostrar Esse chalé maravilhoso Pra vocês Que fica aqui no Bici Fantástico Ó Já tem algumas cadeiras aqui fora Pra você ficar relaxando Tem mais cadeiras ali, ó Ó Tem aquela porta Tecido americana, né? Que abre embaixo E em cima Ó Aqui tem uma churrasqueira, pessoal E alguns tecidos domésticos Ó Uma vista maravilhosa Desse pós Que a gente mostrou pra vocês Ali tem a pontezinha Se você chegar lá embaixo Se você quiser tomar um banho De cachoeira Olha isso aqui, galerinha Toque demais Aqui tem uma mesa, ó São duas mesas Três mesas Tem cafeteira Aquela três corações Que você tem que trazer Geladeira Ó Negocinho pra água Pia Tem um fogão Tem um fogão a lenha também, ó Tudo bem cuidado Ó Fogão a gás também Meu, pessoal Maravilhoso demais Ó Todos os utensílios Todos eles E aqui também tem alguns negócios Que eles deixam aqui, né? Ligar a astronomia Que fica aqui próximo Mapa, tudo E, pessoal São três quartos E tem até uma sala de jogos Vou mostrar aqui o primeiro quarto Ó Deixar até uma cestinha aqui Se você quiser fazer um piquenique Lá fora Bem bonitinha mesmo Ó Perfect Ó E aqui, ó É uma porta de correr Tá vendo? Ó Esse aqui é o primeiro quarto Aqui de baixo, pessoal Ó Quarto bem grandão Bem bonito E esse quarto, pessoal Tem um banheiro pra ele Aqui, ó Chique demais Esse banheiro pra ele Chique demais, velho Esse aqui é o primeiro quarto Que fica bem lá da cozinha E aqui temos mais um quarto Que você pode ver Ó Os passarinhos voados bem na hora Lugarzinho top demais, cara Deixaram até uma conexão ali E aqui E aqui tem alguns antecedidos Pra você lavar roupa Tem microondas e forno Né E aqui tem a sala de jogos Aqui na sala de jogos Tem mais uma pia E também tem mais uma churrasqueira São duas churrasqueiras Então tem uma galera lá Que quer fazer um churrasco lá E uma galera aqui Fazer um churrasco aqui Tem até uma mesa ali Pra cortar As carnes Mais uma Mesona bem grandona Ó Uma tala de carne Fazer um churrascão Hum E tem mais um banheiro Também grandinho Meu Fantástico Fantástico demais Eu acho que esse aqui É o maior chalé Que eu já fui, pessoal E aqui tem a sala de jogos Depois a gente vai vir E jogar alguma coisa Tem dardos Tem dama, né E alguns baralhos aí Tem dominó também Meu Deus Dormir com o som da cachoeirinha Que vai passar ali atrás Agora a gente vai subir Pro segundo andar E aqui é uma suíte master Aqui na suíte master Pessoal tem até aquecedor Ó Top demais Uma cama bem grandona Eita, a porta abriu aqui Ó Um sofazinho Um sofazinho TV Tem skype Do que eu tô vendo Meu Deus do céu E do bici, pessoal É incrível demais Olha ali Meu Tô me sentindo milionário Que legal Top demais E antes que pergunte Tem uns utensílios Pra nós dormir Gostosinho no inverno Olha aqui Armário cheio Então a gente não vai passar frio não Pessoal, a gente chegou Meio cedo aqui no chalé Então a gente vai Numa churrascaria Chamada churrascaria tradição Que fica aqui bem próximo Vou deixar a localização deles Aqui embaixo também Quando a gente chegar depois A gente vai mostrar mais Esse espaço aqui pra vocês Vou fazer algumas comidinhas Vou fazer um pastelzinho Meu Top demais Galerinha E não E fiquem aí pessoal Fiquem aí Que a gente vai mostrar Várias aventuras Dio do BC pra vocês Nos próximos capítulos Viajantes Chegamos aqui na casa Acabamos de fazer uma aventura Lá no Alto Escorvo Branco Veja o vídeo depois Desse aqui pra você ver Que lugar maravilhoso Pessoal Estamos agora fazendo aqui Um franguinho Com palmito Top demais A gente vai fazer um pastelzinho Já estou cortando os queijos aqui Daqui a pouco vou cortar o salame Que a gente comprou Aqui na frente pessoal Tem um lugar que vende queijo e salame Vou deixar aqui também A localização deles Daí se vocês passarem aqui Queijo delicioso Galerinha aí Então a gente vai cortar o queijo E já deixamos aqui As massas Lembrando que a gente limpou a mesa Tá pessoal Antes que alguém fale alguma coisa Então viajantes também Vamos fazer nosso pastelzinho Pastelzinho de frango Pastelzinho de queijo Agora pessoal A gente vai se deliciar um pouco E depois a gente tem Um chocolatinho pra comer Ó Estamos aqui na sala de jogos Onde também tem aquela churrasqueira Que eu falei pra vocês Então pessoal Até daqui a pouco E aí viajantes Acabamos de acordar Aqui nesse lugar maravilhoso Aqui no chalé Caminhos dos sonhos Realmente É um sonho Pessoal Que lugarzinho Maravilhoso Onde vocês viram A gente fez uns pastelzinhos De noite E de tarde pessoal Como vocês viram Nas imagens Que eu deixei A localização aí A gente foi lá No alto escorvo branco Esse é um novo tipo de vídeo Que eu estou fazendo Que no meio Do vídeo Eu vou falar As localizações O roteiro Que a gente foi Entendeu Que a gente fez Como pode dizer Então Hoje pessoal A gente vai No sítio Sete quedas Que são sete cachoeiras Depois do almoço A gente vai Ir lá Ver a pedra furada Que é entrada gratuita Só que precisa Do ingresso Que você tem que pegar Ali na cidade Só que Só dá para pegar Pelos sites Que eu vou deixar Aqui na descrição Também E depois Se der tempo A gente vai Numa cachoeira Que tem lá também Então pessoal O roteiro é grande Dá para fazer Muitas coisas aqui E tem mais As outras localizações Que eu deixei Na tela para vocês Ó Acordamos aí Ó O sol Aqui na nossa frente Hoje pelo que eu vi Vai dar um dia maravilhoso Top demais mesmo Essa casinha pessoal É muito chique Muito chique mesmo Então já estamos equipados Vamos lá fazer a aventura Das cachoeiras De sete quedas Depois eu vou deixar Só um pouquinho Desses vídeos aí Das cachoeiras Aqui para vocês Nesse vídeo E depois Do E depois também Da pedra furada Mas Como eu falei para vocês Os vídeos sairão Em capítulos Aí nos próximos capítulos Vai ter os vídeos Completos Mostrando como foi A nossa aventura Nesses lugares Para estar pegando a linha Para estar pegando a linha E aí Tchau Tchau Tchau